E em Varzé Grande, dezenas de famílias estão em uma situação, gente, sem saída. Sonhando com a casa própria, eles compraram terrenos na região da Lagoa da Febe. Porém, foram enganados. O local é, na verdade, uma área de preservação ambiental. E agora, o que era o sonho da casa própria, tem se tornado, na verdade, um verdadeiro pesadelo. Alisson está noivo e vai se casar. E querendo sair do aluguel, Alisson recebeu uma proposta e comprou um terreno nesta região. Com pouco mais de dois anos de construção, a obra já estava em fase final. Mas quando o Alisson chegou, ela estava assim, no chão. Sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer ter seu cantinho, quer ter sua casa. A gente vem trabalhando aos poucos, conforme o andar da gente, a gente vai pisando onde a gente consegue para ter as nossas coisas. É difícil porque investimento, né? Você termina de pagar uma coisa na segunda-feira, na terça-feira você chega e está tudo de água abaixo. Mas não é só o Alisson que está nesta situação. Uma comunidade inteira foi enganada. Mesmo com documentos de compra e venda em mãos, eles estão ameaçados de ficarem na rua. Segundo os moradores, eles adquiriram os lotes no valor de 7 mil reais. E não foram informados que o local era uma área de preservação do meio ambiente, Lagoa da Febe, em Várzea Grande. O governo fala que há 11 anos essa área está sendo monitorada. É uma vergonha isso para o governo falar que há 11 anos eles estão monitorando essa área. Como que há 11 anos esse bairro se formou? É uma vergonha eles falarem isso. Eles têm que ver que isso aqui mora pai de família, que não mora vagabundo. Isso aqui era um lugar onde ninguém via, era abandonado, era esquecido por todo mundo. Viemos, fizemos o que fizemos. É difícil, é difícil, é doendo, cara. Eu estou, você não sabe como que eu estou sentindo aqui, ó. Chegar aí, os outros vêm falar que vai derrubar a minha casa, pô. É brincadeira não, eu tenho minha filha pequena. O senhor fez investimento de quanto lá? O senhor investiu muito dinheiro, né? Tem uns 20, 20 e pouco mil que eu financei mais agora para morar lá. Agora os povos vêm aí falar que vai derrubar a nossa casa. A gente vem aqui comprar, fazer as casinhas, mas deu esse problema, eu não sei o que fazer. Dá um prazo de 10 dias para a gente sair daqui. Mas a gente não tem dinheiro para frente e não está alugando outra casa. É muito triste. Na época, uma mulher identificada como Marlete Neves foi quem vendeu os terrenos. Nesse documento aparece o reconhecimento em cartório e a assinatura da vendedora. Mas agora ela desapareceu. Ruas foram abertas e canteiros de obras. Nessa casa funciona até uma fábrica de salgados. Mas os comerciantes já foram avisados que em 10 dias o imóvel será demolido. Paguei 30 mil na minha. 30 mil? 30 mil. Uma casa com duas peças e uma área no fundo. E o lote, que tamanho que é o lote? É 12 na frente por 20. E agora vem o pessoal falando que vai tirar o pessoal daqui. A senhora ficou sabendo disso hoje? Nós ficamos sabendo disso ontem. Certo. Ontem. Eles chegaram aqui e o que falaram para a senhora? Chegaram já na rua de baixo e começaram por lá. Pessoal estão derrubando ali. Já chegaram com a polícia, a máquina e foram derrubando. Não deu nem tempo de quem ajudar nem a vizinha da outra rua. Falar bem assim, não, vamos deixar derrubar. Não, já chegamos lá. O trator já estava. Até o helicóptero tinha aqui. Até o Águia deu suporte para eles. Hoje, com a ordem de despejo, famílias não sabem onde recorrer. Os fiscais do meio ambiente, guarda municipal, estiveram no local durante a operação de notificação. Nós tentamos conversar com o responsável pelas notificações, mas ele não aceitou falar com a nossa equipe. Este morador ainda questiona as notificações. Na região, existem barracões de empresas que ainda não foram notificados para deixar o local. Mesmo com todos os documentos jurídicos apresentados, os moradores afirmam que não vão deixar as residências. Nós não vamos sair, vai ter que trazer aqui todo mundo, vai ter que trazer todo mundo aqui, porque vai ter que matar nós para tirar nós daqui. Que não vai tirar nós daqui. Guarda municipal pode vir armado, pode dar tiro, pode fazer o que quiser. Nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar. Se vir para quebrar segunda-feira, vai ter que quebrar com nós dentro da casa, que nós não vamos sair. Gente, que tristeza, não é? Tem que lamentar mesmo. Mas é o seguinte, a polícia tem que ser acionada nessa história, não apenas nessa questão de desapropriar essas famílias. Tem que ir atrás dessa mulher que eles alegam aí, que vendeu todo esse terreno para eles, não é? As famílias entraram nessa pela dificuldade de ter acesso a uma casa própria. Eles pagaram por esse terreno, eles foram enganados. Então tem que haver uma conversa, um bom senso entre a prefeitura e essas famílias. E que a polícia também seja acionada no caso de localizar essa pessoa, não é? Ela foi a estelionatária e cometeu o crime. As famílias estão aí, imagina a situação, chegaram em casa depois do trabalho, cansados. E alguns não encontraram a casa demolida. A gente pode ver na reportagem, até a nossa equipe confirmou, muitas dessas famílias são famílias de haitianos, de venezuelanos, que procuraram aqui um apoio para tentar recomeçar a vida. Então é muito difícil, é uma situação muito delicada. E a gente só lamenta, porque as famílias estão numa situação vulnerável, estão unidas e essa situação pode ser ainda mais delicada no futuro. Eles já aí declararam que só saem dali com uma guerra, não é? Saem dali mortos, não é assim que a gente resolve. Mas se coloquem no lugar dessas famílias nesse momento de pandemia, nesse momento de falta de trabalho, sem dúvida alguma falta um alento da prefeitura em tentar recolocar essas famílias em outro lugar. Não basta apenas desapropriar, derrubar uma casa e jogar essas famílias na rua. Não é assim que se resolve. A nossa produção, inclusive, procurou pela prefeitura de Vazia Grande para saber do posicionamento do executivo, como vão resolver, mas até o momento a gente não obteve resposta. Mas nesse caso a gente vai seguir em frente, viu? A gente vai seguir em frente.